Olá! Hoje vai ser meu último vídeo aqui em São João, em Porto Rico, porque meu voo sai duas e pouco da tarde e agora já inova um pouco, não dá pra fazer nada. Eu só vou pegar uma bebida aquela famosa, que é Pinacolara, que foi criada aqui em Porto Rico, e dar uma andadinha na praia e pronto, depois eu pegar meu voo. Então eu vou juntar esse vídeo junto com o vídeo do voo, pra não ficar fazendo vários vídeos repetidos. E é isso, espero que vocês gostem. Meu último dia aqui em Porto Rico! Tchau! 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 Agora é a hora de dar tchau pra praia, porque nunca mais vou ver essa praia na minha vida, porque não vou voltar mais aqui, né? Então estou indo agora para o meu round Estou formando as minhas coisas e voltar para casa Mas a última olhadinha para a praia Último vídeo nessa praia Valeu muito a pena Espero que quem não assistiu o vídeo Venha passear aqui qualquer dia também Acabou, acabou Tchau hostel Estou saindo agora para pegar um ônibus Para ir para o aeroporto Por que? Porque eu vou pegar um ônibus que só sai R$ 0,35 E demora mais ou menos uma hora Para chegar no aeroporto Mas eu tenho tempo, meu avô só sai 2h50 da tarde Agora é meio dia Agora é 11h30 da tarde 11h30 parece Estou esperando um ônibus Para levar para o aeroporto Mas parece que ela vai chegar Dá um minuto, se não chegava tem que pegar o Uber mesmo Para o aeroporto É bem pertinho, não é caro, mas como eu estou Perto do aeroporto Perto do ônibus eu resolvi esperar um pouco Mas se eu trazer a imagem Não dá para esperar Cheguei no aeroporto, mas as fotos não acabaram, né? Vou tirar foto ali também Vamos para Puerto Rico Eu não quero voltar para os Estados Unidos, mas não Olha, eu tive que passar para a segurança Gente, eu estava levando as maçãs na bolsa Aí o homem da segurança falou Disse que não posso levar Nada do rachis Falou que não posso levar fruta caribenha Porque pode ter infestação de Infestação de bicho na maçã Aí vai infectar as maçãs nos Estados Unidos Eu falei, eita, imagina se eu comece com essa maçã infectada Eu queria gravar o vídeo Eu queria gravar o vídeo De quanto eu gastei na viagem aqui no aeroporto Mas não vai dar Porque eu não fiz os cálculos de quanto eu gastei Então também não sei o que fala no vídeo Porque eu não calculei Mas ainda estou no aeroporto esperando O voo embarcar Para poder ir fazer essa viagem Que demora mais ou menos 4 horas a 20 Então demora muito tempo Chegou a hora de embarcar Tire Tire Obrigado. 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 O caralho está todo sujo. Muito pequeno mas está maior do que os outros que me cober. Geralmente fica assim. Está ótimo. Agora vou voltar a terminar de dormir ou chegar logo não sei. Agora falta 30 minutos para eu aterrizar. E imagina no frio porque não tem roupa suficiente. E a gente vai ter que correr e correr pra não correr congelado. O frio bateu, eu não estou querendo, o frio mais. Mentira que eu amo o frio mais, eu não tenho uma veragem com roupa. Ai, é aqui que pega o ônibus, não me entra. Prontinho, cheguei. Ai, 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 que frio. Gente, não está preparado para o frio ainda hoje não. Para quem achou que a viagem tinha acabado, está longe de acabar. Acabei de chegar na estação de Filadélfia de ônibus e vou pegar um ônibus para Nova York. Então mais duas horas de viagem, o ônibus só sai nove e agora é sete e vinte. E tipo, mais duas horas de viagem vai chegar lá onze e depois mais trinta minutos para chegar em casa de metrô. É mole não. Ah, se terminar o vídeo, cheguei em casa, sempre esqueço. Pronto, peguei um ônibus lá em Filadélfia. Cheguei em Nova York, aqui onze e pouco da noite. Peguei o metrô aqui morrendo de frio, não tinha o que fazer, mas tive que ficar no frio. Porque não tinha casaco, não levei casaco para Porto Rico. E agora vou terminar o vídeo. Não se esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo destino.